O novo decreto traz modificações para regularização de imóveis rurais em áreas da União. A reportagem é de Luciana Colares, de Holanda. O decreto do governo federal regulamenta a lei que é de 2009 e promove a melhor destinação das terras públicas federais, garantindo o cumprimento da função social. Pela nova regra, o procedimento de regularização das áreas rurais em terras da União terá mais agilidade e transparência por causa da tecnologia, que vai permitir acesso aos bancos de dados dos órgãos federais, o que vai possibilitar ao INCRA conferir se o imóvel possui ou não embargos ou alguma pendência ambiental, por exemplo. A partir de agora, também ficam definidos os documentos e as declarações que devem ser apresentados pelo requerente por meio físico ou eletrônico. Já para o primeiro semestre do ano que vem, o sistema deverá ganhar uma nova plataforma de gestão territorial. Conseguindo com isso o grande objetivo, que é agilizar esse processo e termos um resultado ainda mais expressivo a partir do próximo ano em termos de regularização fundiária e de emissão de títulos.